Somos mineiros. A mineração está em nosso nome, em nossas origens e em nossa história. Está no centro do nosso desenvolvimento. Não só para milhares de pessoas que dependem diretamente da atividade, mas para todos que vivem aqui. O minério movimenta a economia no estado inteiro. Gera milhares de empregos na indústria, no comércio e no setor de serviços. E agora, com a paralisação da produção, calcula-se que 800 mil desses empregos podem ser perdidos. Estamos todos nos perguntando, como vamos seguir em frente? A história recente nos mostrou a urgência de mudar. E 20 milhões de mineiros nos mostram todos os dias que uma mineração segura, feita de maneira responsável e sustentável, precisa recomeçar. Acesse enfrenteminas.com.br e conheça nossas propostas.